Pronto. Estão me ouvindo, estão me vendo, né? Apareceu para vocês uma tela verde, presumo eu. Vamos lá. A Luísio, a Zé, Marcos, Fabiano, e quem mais estiver nos assistindo no YouTube, com os bastidores aqui, a senhora Fener me dando o apoio de todos os dias. Você está conhecendo uma oportunidade, hoje, de acessar um aplicativo que é a única porta de entrada, a única, dos clientes da iGreen Energy. A iGreen Energy não aceita cliente que não venha por um licenciado, tá? Não tem venda no site, não tem como você entrar lá no iGreen Energy.com.br e falar, quero fazer um cadastro, quero ter desconto na luz, eu quero comprar placas, eu quero conexão livre, eu quero fazer parte do clube. Não tem. A única forma de você ser cliente da iGreen é através dos nossos licenciados, que é o que você pode ser a partir de hoje. Depois de um ano da empresa fundada, no finalzinho de dezembro de 2021, ela é super jovem, nós já nos unimos, 50% da iGreen Energy, da empresa, faz parte, não é da empresa, é do aplicativo, mas o aplicativo é quase 100% da empresa. Nós, hoje, somos sócios, temos como sócios a empresa Comerq. Jimmy, quem que é Comerq? Comerq é a maior empresa do Brasil de gestão de energia. Faz gestão de energia para Coca-Cola, para WEG, para Ambev, para Rede Guatemi, de Shopping, Outlet, Honda, Nissan, Rushers, Cacau Show. As maiores empresas do Brasil são clientes da Comerq. Jimmy, nunca ouviu falar. É porque é coisa para grandes consumidores. No mercado de energia para grandes consumidores, as coisas não funcionam como a gente está acostumado. Estou olhando para a câmera errada. As coisas não funcionam como a gente está acostumado. As empresas grandes compram energia pré-pago. Ela compra antes para usar. E aí tem que ter uma empresa para poder vender, se sobrar ou comprar mais, se faltar. Eles não querem, obviamente, gastar energia com isso. Aí tem as empresas especializadas. Como é que é a maior dessas empresas? E quando viram que a gente conseguiu tanto cliente, que no primeiro ano de vida a gente quase chegou na maior empresa do Brasil nesse segmento, aí eles ficaram de forma completamente justificável, super animados com a nova operação. Certo? Então, saiba que você está entrando em uma empresa que já faz parte do maior grupo de gestão de energia do Brasil. A gente é o caminho predileto para poder chegar a todo o mercado. Nossa empresa começou trabalhando com sustentabilidade através do produto Conexão Green. E hoje nós já temos quatro soluções diferentes para os clientes economizarem. E somos já tidos como o melhor caminho possível para a migração energética para o mercado de livre concorrência que vai se abrir na energia no Brasil em 2028. Em 2028, os clientes vão poder escolher outra empresa para fornecer a energia. E não a bendita da Equatorial aí no Pará. Ele vai poder escolher outra empresa para fornecer. A Equatorial vai fazer só o papel de entregar. Que é o papel que ela deveria ter. Mas, por motivos de burocracia, hoje ela vende a energia e entrega ao mesmo tempo. Ela vai passar só a entregar. Em 2028, o mercado de energia privada vai se abrir. E a gente já está se antecipando a esse movimento e trazendo clientes para economizarem através da geração distribuída, da venda de usinas, etc. Depois o Azev vai passar aí para o Aloysio as peculiaridades de cada uma das regiões. Nossa empresa começou aqui com os irmãos o Tiago, Alexander e a Amanda Durante, que são o nosso... Deixa eu ver se vocês estão vendo o brilho da minha tela aqui, gente. Deixa eu só verificar um detalhe aqui. Pera aí. Está tão escuro. Eu uso o livro. Pera aí, pera aí. Eu estou usando um tablet e eu não estou vendo absolutamente nada. Ficou escuro agora. Ficou, é? Então, pera aí. Pera aí que eu vou resolver essa treta. Pronto. Resolvi aqui. Mas vou ter que voltar a compartilhar. Pera aí. Se vocês não verem a minha tela, não vai funcionar, né, gente? Acabou porque eu preciso colocar para carregar também. Antes que eu desligue. Antes que eu desligue. Só um pouquinho que aconteceu aqui uma queda de energia. Deixa eu ver o que eu vou fazer para alimentar isso aqui de direito. Só um pouquinho, tá? Tá. Tchau. 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 Pronto. Voltamos. Voltando, gente. Voltamos. 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 Vocês vão ver eu fazer cirurgia em tempo real aqui na nas ferramentas. É tanta coisa ligada ao mesmo tempo? Isso aqui fica bom? Fica bonito? ... Pronto. 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 Agora sim, cheguei nos nossos fundadores, peço perdão aqui pela pelo acidente energético Pô, Val, que bom te ver, meu irmão. Pô, que saudade, cara. Olha lá, ó. Vão levar bastante economia aí para as empresas agora com a conexão Club, Val, tá? Me coloca no circuito aí, deixa eu falar com os teus amigos empresários. Então, nossa empresa nasceu lá em Uberlândia começando com a família com a família Rodrigues, né? Que tem o Thiago, a Amanda, a Luciana. E o negócio que era familiar muito rápido virou um negócio gigantesco. Hoje a empresa é uma empresa SA com sede em Uberlândia, Minas Gerais. Tem uma sede própria, inclusive, um prédio de quatro andares lindo, 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 lindo. Um prédio verde. O prédio mais verde de Uberlândia. É nosso, por motivos óbvios, né? Uma empresa de sustentabilidade. Já somos mais de 12 mil pessoas trabalhando no Brasil. Mais de 80 mil clientes recebendo carga imediata. Mais de 70 colaboradores trabalhando em loco lá. E mais de 30 milhões de kilowatts contratados. É muita coisa. Já somos a maior empresa do Brasil de geração compartilhada. Inclusive, existe uma associação, a BGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, cujo fundador é nosso diretor de expansão. A gente já contratou o maior nome do mercado para trabalhar aqui com a gente. e foi responsável, inclusive, por essa fusão com a Comerq. São quatro soluções que nós levamos para o mercado. Três na área de energia e uma na área de sustentabilidade do bolso do cliente, né? Fazer ele economizar todos os meses. Primeiro, a conexão livre. A conexão livre é para clientes grandes, clientes que têm o seu próprio transformador de energia, que eu imagino que seja o caso do hospital, lá onde está o Azé e o Aloysio. Geralmente, hospitais têm uso de transformador, tem sua própria estação de transformação porque usa muita máquina, né? Então, tem que ter um hospital, geralmente, tem gerador, né? Ele não pode ficar sem uso. E transformador também. Então, todo cliente que tem transformador é um cliente que faz parte do grupo A. Grupo A, a gente atende com até 30% de economia garantida. Então, vamos supor que esse cliente gaste 100 mil reais de energia por mês. Quando ele vira cliente nosso, ele vai pagar 70, né? Claro, se ele tiver 30% de economia. Mas é uma redução muito grande, muito grande. É difícil vermos um cliente que consome bastante energia que tem uma proposta abaixo de 15% de desconto. Difícil, tá? Geralmente, de 15% para cima. O que é muito bom porque não faz nenhum tipo de investimento. Esse cliente não coloca a mão no bolso. A Comerca, inclusive, banca a adequação desse cliente para que ele não tenha nenhum tipo de problema aqui com a gente. Vai migrar tranquilinho sem fazer sem gastos, né? Isso é o mais legal. Sem gasto nenhum. E você recebe o quê? Um olha que legal um adiantamento para começar de no mínimo 300 reais quando o cliente fecha com a gente. Esse adiantamento de 300 reais esse mês de janeiro a empresa deu um bônus pagou mil, tá? Então, vamos para você para ter um bônus ainda em fevereiro que esse bônus aqui foi bom demais. Se a conta de energia colocada no aplicativo para poder fazer o estudo de viabilidade desse cliente for acima de 5, né? For de 10 de 5 a 10 mil reais a empresa já paga 6 mil e esse mês passado pagou mil e 600, perdão 600 reais e esse mês passado pagou mil e 500 só de adiantamento só de adiantamento se for de 10 a 30 mil vamos supor que você conhece um mercado aí, tá? Fala com o dono do mercado quanto é que você paga de energia? 12 opa, 12 tá aqui, ó de gasto de energia 1.200 é o normal e esse mês passado tava pagando 2 mil de adiantamento Jimmy, tá dizendo que eu ganho até 3.300? Não, isso é o adiantamento que a empresa paga pra nós um recorrente total de 0.4% do que o cliente paga todos os meses todos os meses então qual que é a conta que você faz? Vamos supor que o cliente tenha ali uma média de 30 mil reais de conta opa, legal então você vai ter um adiantamento de 2.100 reais só que a conta que a gente vai fazer é o contrato do cliente tem 4 anos de duração é fixo, tá? 4 anos então por 4 anos ele vai pagar mais barato e você vai receber 0.4% de todos os 48 meses de contrato do cliente Jimmy, desculpa Oi a sua tela tá travada aí o seu compartilhamento Eita peraí, peraí hoje que eu vou sair é é é pra gente se divertir um pouco peraí vamos resolver eu já sei como fazer como diria o Rodrigo Góes não vai ficar tão aesthetic mas tá bom pronto e aí o cliente de 30 mil reais vai gerar pra nós 0.4% todos os meses e a empresa vai adiantar uma parte o que ela faz com esse adiantamento? depois ela vai descontar da gente né lógico é um adiantamento não é um presente então o que você recebe? 0.4% todos os meses quando o cliente paga a conta mas como ele vai levar um tempo ainda pra pagar a primeira conta a empresa nos adianta um valor bastante considerável para que a gente venha a colocar dinheiro no bolso tá antecipadamente segunda solução conexão placas válida também para todo o Brasil lá onde o Azeb manda super bem já fez várias vendas o cliente ele passa a ser dono da sua própria usina fotovoltaica comprando tá então dos nossos quatro produtos esse aqui é o único que não tem renda recorrente porque é comissão de venda mas em compensação é uma comissão bem gordinha é 8% gente 8% de uma venda então fez uma venda de uma usina de 50 mil reais 4 mil reais é seu imediatamente fechou a venda o cliente na próxima sexta-feira você está recebendo sua comissão o cliente pode fazer pagamento também com financiamento bancário então se você encontrar alguém que tem crédito cara são muitos argumentos para ele comprar a própria usina colocar no seu telhado assim você não vai comprar quem tem crédito você não vai comprar isso aqui se tiver planos de ir embora uma vez que a usina está ligada no seu telhado é um investimento de médio e longo prazo agora a pessoa está estabelecida ela sabe que ela vai ficar ali vai morar ali pelos próximos anos não tem por que não comprar sua própria usina se tem crédito porque a troca da conta de energia pelo valor da parcela ela é muito óbvia no começo pode ser que esse cliente ele pague um pouquinho mais por parcela né mas ali pelo segundo terceiro ano a energia vai reajustar a conta de luz vai ficar mais cara e a parcela que você fez ela é fixa ela não reajusta então vamos supor que você pague 500 reais por mês hoje daqui a 5 anos vai ser 500 reais por mês ano passado de energia teve um reajuste médio médio real tá não que o governo fala é mentira deram com papo de 5.6% 16% foi o reajuste médio ano passado alguém que tinha uma conta de mil reais ano passado começou esse ano consumindo a mesma coisa pagando mil e seiscentos perdão mil e cento e sessenta com o mesmo consumo e fazendo juros compostos em cinco anos isso aí dá muita coisa tá e a parcela do financiamento não reajusta então o cliente tá inclusive se protegendo da inflação quando ele compra a sua própria usina então é um ótimo negócio pra ele nós entregamos em qualquer lugar do Brasil e instalamos ok pra região norte prazo de 90 dias pra fazer a instalação você fechou hoje daqui a três meses o cliente vai estar com a usina instalada e funcionando lembrando que tem carência nos financiamentos bancários também tá nossa terceira solução não tá disponível ainda no Pará é nem aqui onde eu moro em Santa Catarina mas logo logo a gente deve ter isso aqui em todo canto do Brasil como eu digo logo logo não espere pro mês que vem espere pra esse ano ainda provavelmente esse ano a gente deve abrir novas praças principalmente onde tem bastante o quilowatt é caro e tem bastante sol que é o caso do norte do Brasil né o norte do Brasil tem um sol pra cada um e o quilowatt no Pará se não me engano é mais caro do Brasil 1,25 o quilowatt de vocês aí né infelizmente vocês sofrem com isso esse é o produto em que a gente consegue um desconto pro cliente de até 15% sem ele fazer qualquer tipo de investimento mesmo sendo um cliente residencial ou uma empresa pequena isso tá disponível em nove estados do Brasil que são os que aparecem no mapinha agora aqui na tela Minas, Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pernambuco Espírito Santo uma parte de São Paulo uma parte do Rio Paraná acho que é isso que tá faltando Paraná Pernambuco Paraná e parte de São Paulo 5 a 7% de economia pro cliente nas outras regiões pelo menos 10% em todos os casos aqui o cliente de Conexão Green recebe de presente mais do que economia recebe também um clube de descontos que vai fazer com que ele economize 100% desses clientes estão usando energia comprovadamente solar proveniente das fazendas que geram energia pra nós no caso entrega a energia na distribuidora e a distribuidora entrega na casa ou na empresa do cliente ou seja não existe desconexão do cliente com a distribuidora ah Jimmy faltou luz pra quem que eu ligo vai ligar pra Equatorial vai ligar pra Semig vai ligar pra CPFL Paulista não muda a empresa que entrega pro cliente o que muda é que uma parte da energia que ele vai usar e essa parte é a maior parte da conta vai pagar pra distribuidora só o mínimo necessário mas a iluminação pública não sei se você sabe como que se compõe uma conta de luz mas é assim tem um boleto aqui de R$499,87 um consumo de 500 kWh esse cliente tá pagando o que? consumo de energia 500 kWh a um preço cheio mas aí iluminação pública R$25 nesse caso esse cliente vai migrar pra E-Green ele vai ter dois boletos a partir de agora mas os dois boletos somados serão mais baratos do que aquele boleto anterior eu vou mostrar que esse cliente agora vai pagar R$458 não mais R$499 como ele vai pagar pra distribuidora por 50 kWh apenas porque é o mínimo que ele é obrigado a pagar é um cliente bifásico a preço cheio então preço de quase R$0,95 aqui então isso vezes isso dá R$47,48 a iluminação pública ele vai seguir pagando R$25 e tem alguns impostos aqui PIS e COFINS pra pagar não tem como fugir de pagar imposto e aí nós vamos cobrar desse cliente do Mariano nesse exemplo aqui pelos outros 450 kWh que foram entregas pra ele por um preço muito mais barato do que a distribuidora cobra muito ou ou sempre mais barato sempre mais barato quanto que pagaria sem a E-Green nesse exemplo R$415 quanto pagou R$373 teve mais de 10% de desconto esse cliente uma economia total mensal de R$41,55 no final do ano dá quase R$500 de economia só na conta de luz e esse cliente ele pode aumentar o próprio desconto cada vez que ele recomenda um novo cliente ele aumenta o desconto dele então a gente tem um programa de indicações de clientes indicando clientes quando esse cliente indica alguém vamos supor que o boleto dele é de R$373,96 quando ele indica um outro cliente ele vai receber 2% do boleto do cliente que ele indicou todos os meses como um desconto extra então o que a gente faz nesse caso aqui esse cliente então se ele multiplicar isso aqui por R$50 ele vai saber o valor total em boletos que ele precisa de indicação para ele zerar a conta dele para o resto da vida só pagar o mínimo para a distribuidora então vou fazer essa conta R$373,50 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 com R$18.650 em boletos pagos ele zerou a própria conta então ele pode indicar lá um açougue e um mercado indicou um açougue e um mercado somou deu R$18.000 de boleto pago ele zerou a própria conta de R$373,00 vai pagar apenas o mínimo para a distribuidora de energia essa possibilidade você pode dar para os seus clientes eles podem indicar tanto que vão passar a ter créditos aqui com a gente além disso existe um outro benefício que é o nosso iGreen Club Beto bom te ver por aqui o iGreen Club é um presentão que é tão bom que virou um produto separado tenho certeza que ainda mais trabalhando com saúde o Aloysio sabe como o pessoal e muita gente gasta dinheiro a rodo com medicamento com remédio a gente tem muitos descontos em farmácias aqui com o nosso clube e tem muitos descontos em lojas online em utilidades em geral são mais de 30 mil empresas oferecendo benefícios para os clientes da iGreen tem 5% de desconto em toda a loja vendido e entregue por Magalu Casbahia Ponto Frio Extra em todos os itens está vendido e entregue por eles Netchulso vendido e entregue por 15% em todo o site eu abro aqui para você ver depois drogarraia.com.br eu tenho um plano de saúde o meu plano de saúde me dá a partir de 40% de desconto na drogarraia em medicamento genérico o clube de desconto da iGreen dá a partir de 45% é o que mais dá desconto no Brasil e o cliente não paga nada para ter esse desconto se ele é cliente de conexão green muito, muito bom então você pede para o Zé tem vídeo de cliente economizando na farmácia economizando no cinema as maiores redes de cinema do Brasil tem desconto com a gente também lojas online em geral restaurante tem desconto no Coco Bambu tem desconto no Burger King e a nossa comissão quando o cliente paga a conta de energia na maior parte das regiões é de 4% se você fizer uma pesquisa você vai ver que os investimentos relativamente seguros no Brasil geram aí entre 1 1.2 a Selic caiu de novo os juros baixaram de novo a vida do rentista está cada vez mais complicada aqui no Brasil então você tem 4% ao mês com coisa segura você não vai conseguir não, não tem nada e ainda se conseguir se você teria que tirar dinheiro do bolso nesse exemplo aqui eu tenho 3 clientes uma padaria um condomínio e uma casa que somando deu 25 mil reais em faturas você, Aloysio como licenciado você recebe 4% todos os meses quando esse cliente paga os boletos quando os clientes pagam os boletos deu aqui mil reais mas a questão sempre é não é os mil mil reais não é muito dinheiro agora é o que eu preciso fazer para ter esses mil reais de novo no mês que vem aqui que está o grande barato nada é só não encher o saco do cliente não brigar com ele não fazer ele pegar raiva de você que ele vai e cancela agora ele está tendo benefício está tendo desconto um monte de lugares agora ele consegue economizar para que esse cara vai sair da operação a chance de ele ficar com a gente para sempre é muito grande até porque esse contrato aqui nem tem validade o nosso aqui ele é indefinido o cliente não tem fidelidade mas também não tem término no contrato ele pode ficar com a gente 20, 30 anos é só não cancelar e a nossa retenção é muito alta então são mil reais daqui a um ano se aconteceu o que aconteceu ano passado aumentar 16% esses mil reais sozinhos vão virar 1160 teve 16% de aumento você tem aumento de ganhos simplesmente com o mundo sendo o mundo e a energia inclusive sempre reajusta acima da inflação você acompanha todo o trâmite do cliente no aplicativo sabe quantos kilowatts ele consumiu inclusive os clientes você consegue acompanhar se eles estão com o boleto em dia porque a gente recebe quando ele paga não é a sua função cobrá-lo mas você consegue saber se ele está pagando certinho se ele está com o boleto vencido se ele está com o boleto vencido há mais de um mês mais de dois meses três meses de atraso o cliente é desconectado da usina nossa última solução que pra mim que bom que o Beto chegou agora pra mim isso aqui vai sim vai mudar o jogo da Irene Energy no que diz respeito a construção de renda recorrente pra quem é nosso licenciado conexão club esse esse clube de descontos aqui que a gente criou na verdade a gente não criou né a gente fechou como cliente com uma empresa chamada clube certo e hoje a gente tem desse clube certo a a exclusividade de varejo desse produto o que é maravilhoso esse produto aqui agora pode ser levado por você pra que outras empresas façam o que a iGreen faz a iGreen tem mais de 80 mil clientes e todos os clientes tem o clube certo agora você pode chegar por exemplo num provedor de internet aí no Pará que tem 10 mil clientes e oferecer pra esse provedor um diferencial pra que ele se destaque da concorrência vamos fugir da briga por preço porque brigar por preço sempre é o segredo que o cara falir ele vai tirando mais tirando mais vamos fazer um negócio diferente vamos levar desconto pra todos os seus clientes aqui do seu provedor a Drogazil rede Drogazil Droga Raia até 70% de desconto Netshoes Hotéis.com Dominus Pizza tem 35% em todas as pizzas hoje Cinemark Cine System Arcoplex Cinépolis várias universidades grandes Estácio de Sá tem 40% de desconto na graduação na Estácio tem muitas empresas com vários benefícios vamos levar esse benefício aqui pro seu cliente porque eu gosto muito de mostrar essa tela aqui que é a tela de clientes do clube essas empresas aqui já são clientes já usam o clube pra poder fidelizar os seus clientes eu tenho aqui Cruzeiro Atlético América Miner esse clube nasceu em Minas depois tem os três maiores clubes de Minas Gerais aí vem aquela pergunta por que cargas d'água o Cruzeiro e o Atlético eles tem que colocar um clube de desconto pros seus sócios torcedores quem é que deixa de torcer pra um time de futebol por que eles precisam de fidelizar cliente por um motivo porque o sócio torcedor é um é um gasto entre aspas de hobby é um supérfluo na hora que o calo começa a apertar o cara tem que cortar a despesa mas se ele consegue mostrar né consegue mostrar você aqui meio machista né mas se o cara consegue mostrar pra mulher pra esposa de que aquele aquele gasto que ele tem lá pra ver o Cruzeiro todas as semanas é justificado com o desconto que eles tem na farmácia na hora de comprar o medicamento pra ela pra ele pro filho pra sogra aí já deixa de ser um gasto e se torna entre aspas até mesmo um investimento e a gente tem aqui clientes que economizam 100, 200, 300 por mês na farmácia né então é um baita produto pra fidelizar pra impedir o cancelamento ele é mais importante pra reter clientes do que pra aderir novos tá mas é muito bom deixa eu voltar aqui pra onde a gente tá então eu fechei com a empresa lá de proteção veicular ou com o provedor de internet tem 10 mil assinantes qual que é o meu custo como empresa pra oferecer isso pros meus clientes 2 reais por pessoa 2 reais 10 mil a 2 reais só dá 20 mil reais por mês poxa Dime é muito investimento você não acha? não porque isso aqui vamos supor que lá o teu provedor de internet cobrava 89,90 por 200 megas agora ele pode cobrar 94,90 pelos mesmos 200 megas mas você vai fazer um baita marketing pra mostrar que a partir de agora você os clientes se economizam em mais de 30 mil empresas vai fazer arte no instagram vai colocar magalu vai colocar ponto frio vai colocar raia vai colocar drogazil vai colocar um monte de empresa grande vai aumentar a impressão de valor da marca vai se destacar dos concorrentes por 5 reais a mais você percebeu que ele está cobrando 5 reais a mais mas o custo dele é 2 ele vai ganhar 3 reais a mais aumentando o preço e o cara não vai reclamar eu não reclamaria se alguém me cobrasse 89,90 no mês passado esse mês me cobrasse 94 mas não falasse ó mas a partir de agora você tem desconto aqui aqui, aqui, aqui eu ia achar barato eu não sei quanto que custa eu ia achar barato 5 pila a mais eu pago fácil 10 reais a mais eu pago fácil eu tenho certeza que você pagaria também 10 reais a gente gasta com um monte de bobagem então é uma estratégia para aumentar o facturamento da empresa com ele aumentando a impressão que ele tem agora eu vou fazer conta de quanto a gente vai receber de comissão desse cara se eu tenho um cliente que vai pagar um boleto de 20 mil reais a minha comissão aqui pasme, gente é 20% no mês eu tenho 4 mil reais por mês de um cliente que uma vez que ele colocou os benefícios para os clientes dele qual que é a chance dele tirar de eu dar um benefício e depois falar assim ah, pegadinha do malandro haha não tem mais não vai fazer, gente não vai fazer 4 mil reais por mês você fez um salário novo e um baita salário padrão Brasil o pessoal está ganhando 1.300 reais com um cliente ah, Jim mas cliente de 10 mil é difícil de encontrar de 10 mil o primeiro que não é provedor de internet associações de proteção veicular tem várias acima de 5 mil várias mas vamos supor que seja você percebeu que o valor aqui ele vai caindo à medida que vai aumentando a quantidade de clientes então matematicamente falando se você tem 2 reais para 10 mil você tem 4 reais para mil poxa a relação não é tão tão discrepante tenha vários clientes de mil de mil pessoas de mil contratações aqui que financeiramente para você se você tiver 10 mil clientes com um custo unitário menor é melhor do que você ter 10 mil clientes a 2 reais você vai fechando com vários menores eu tenho certeza que até o final desse ano alguns dos maiores cheques da empresa vão ter sido criados apenas com esse produto e esse produto foi lançado agora ele foi criado há recém outra coisa quando você entender aí que a gente tem um modelo de pagamento que você recebe comissão também quando pessoas vêm trabalhar com você e você entender que você tem 5% de comissão sobre os mesmos boletos isso aqui é um absurdo é uma loucura porque você vai ter 4 mil reais dos teus clientes e tendo alguém na sua equipe com o mesmo cliente você tem mil reais por mês desse mesmo cliente proveniente do mesmo boleto é muito doido e esse produto aqui a gente recebe na hora não é igual conexão livre conexão livre a gente tem o adiantamento depois lá na frente vai ter a recorrência conexão green só vai ter a recorrência daqui a 2, 3 meses esse aqui o cliente paga primeiro o cliente paga antes é pré-pago não tem nem análise de crédito nada que é um boleto que ele paga antes esse produto aqui veio para arrebentar a boca do balão eu estou falando muito dele que bom que o Beto chegou, repito porque assim dá para levar isso aqui para todo mundo em todos os lugares vai ter bom uso para o clube essas redes maiores inclusive em Aracaju tem Drogazil não estava funcionando o clube em Aracaju lá na Drogazil e eu pessoalmente intervi e agora está funcionando então você consegue levar isso aqui provando leva uma pessoa lá na farmácia mostra cara você vai ter pelo menos 45% de desconto em medicamento genérico eu fui no dentista três dias atrás fiz lá uns procedimentos chatos pra caramba e aí eu estou à base de ibuprofeno de 20 reais saiu por 11 na droga raia é pouca coisa mas você vai acumulando no final do ano você economizou um montão de dinheiro você recebe 20% desse clube vamos supor que você esbarre com alguém que gostou do clube mas não tem uma empresa pra poder incluí-lo você pode também oferecer o clube avulso por R$19,90 por mês você vai receber 30% todos os meses quando ele pagar essa mensalidade é descontado do cartão de crédito tá sem cartão não consegue entrar no avulso R$19,90 você recebe 30% e oferecendo pra empresas aí o preço por pessoa vai depender da quantidade de pessoas beneficiadas e 20% do valor o mínimo R$150 ou seja 15 pessoas ah, me gostei disso aí mas eu não tenho 15 funcionários não tem problema você pode ter 10 funcionários 8, 6, 5 pode contratar paga R$150 conecta os seus funcionários usa uma parte revende a outra passa pra família que nós não queremos saber quem vai ser o beneficiário a gente só precisa saber o CPF dele pra colocar no clube só se ele é teu colaborador se ele é teu funcionário ou teu cliente ou se é um sorteado do Instagram se é o teu licenciado o teu distribuidor da do Terra eu vi a cara da Alberto ali né não interessa a origem a única coisa que você vai ter que fazer é colocar o CPF e o nome do cliente só no ambiente online de beneficiados tá bom ontem sorteio de Instagram olha o que eu tô fazendo eu tô criando uma campanha online eu pensei num vídeo e aí eu tô capturando pessoas falando sobre sobre o nosso clube eu criei um script aí eu tô captando a pessoa o atendente do café o atendente da padaria e tô pedindo pra elas falarem uma frase pra mim e eu sei que o pessoal é travado mas vai ficar bonito da minha cabeça você tá pronto já vai ficar legal um monte de gente falando ao mesmo tempo um monte de pessoas trabalhando e falando tô me sentindo mais valorizado e aí em troca do vídeo pra pessoa ficar mais encorajada eu tô dando três meses de clube de graça por quê? porque eu contratei pra mim paguei 150 reais vou ter 15 vagas então eu vou usar essas 15 vagas pra presentear essas pessoas que me ajudaram a fazer o vídeo que vai ser o meu vídeo de campanha no facebook desse produto porque eu vou divulgar ele também nas redes até sugiro que todo mundo que puder contratar os 150 reais mínimo e colocar na sua empresa pra poder mostrar pro teu cliente como é que é o dashboard como que ele faz a inclusão dos novos beneficiários e usa marketeia esse produto o máximo possível tudo isso você vai receber na sua casa um crachá de licenciado autorizado materiais de apresentação de papel aqui do nosso produto Conexão Green papel muito bonito inclusive alta gramatura alto brilho adesivos de casa e empresa sustentável todos os teus clientes vão ser tratados pela iGreen não é você quem faz a cobrança não é você quem fica chave fica chave quando o cliente atrasa se você tivesse que cobrar eu acho isso uou a gente fica só na parte boa que é a parte de sorrir e fechar com o cliente o mesmo benefício do clube você recebe querendo ou não avulso seria R$19,90 por mês que você vai deixar de pagar mais de R$200 por ano treinamento segunda, terça, quarta e quinta-feira ao vivo se você não puder participar você assiste depois fica gravado você vai participar de uma comunidade no WhatsApp onde é enviado o link todos os dias você pode assistir depois também nosso negócio parece uma franquia solar só que uma franquia solar ela tem uma vantagem que é que você vira dono da sua região e ela tem uma baita desvantagem que você só vende para a sua região então o que é a tua vantagem para mim é o defeito aqui na iGreen você pode fazer negócio com qualquer pessoa do Brasil em qualquer lugar que o produto ele é aceito e tem quatro soluções não uma você tem três possibilidades de renda recorrente isso aqui Aluísio não é uma parcela isso aqui é o valor total você vai investir para ter a licença da Green Energy por um ano 1799 por um ano passou o primeiro ano o que você vai fazer vai fazer retrospectiva 2024 valeu a pena gostei construiu um resultado que deixou no automático ok vou renovar se você no final do primeiro ano não tiver feito nem 1800 reais no caso nem nem mil reais que é o valor da renovação anual aí o teu talento é outro chegou no final você vai renovar 999 tudo isso aqui pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito tá ficando a primeira o primeiro ano 178 reais por parcela para fazer em 12 vezes e a renovação não dá nem 100 reais por mês dá 90 e tantos reais por mês quando em renovação o Alberto acabou de garantia dele com o clientão que fechou lá de conexão livre muito bom é isso a gente tem aqui outras informações sobre o nosso plano de carreira só que eu acho que falar disso agora confunde mais do que ajuda primeira parte é você gostar dos produtos você se ver como cliente de algum deles e aí você tem que comprar a ideia se você não comprar a ideia não adianta nada que eu falar quanto você vai receber se você não se identificar com a causa se tiver qualquer pergunta Luiz vou chover no molhado porque o Azé é super qualificado para te responder mas estou à disposição fique à vontade pode abrir o microfone quem mais é interessante muita coisa legal que facilita muito a nossa vida ajuda outras pessoas também mas hoje a primeira live eu ainda estou assim meio por fora mas eu tenho um Azé aqui que vai me instruir vai tirar as dúvidas mas eu estou gostando e acredito que dá certo vamos para cima que dá certo eu posso te dar certeza advogando em causa própria aí no Pará os três top vendedores de placa do Brasil são daí o Azé vai te falar eita legal tem muito mercado a geração de energia é muito grande para quem faz a venda de placas e esse nosso clube de descontos a partir de fevereiro agora isso deve ser anunciado amanhã se não for anunciado amanhã porque alguma coisa saiu do cronograma e aí vai dar uma atrasada mas acho que amanhã você falando aí eu já estou com uma lista aqui imaginária de cliente já eu conheço muita gente aqui e vou levar o Azé comigo é boa e não deixa essa lista ficar na imaginação não tá coloca no papel passar papel aqui é coloca no papel porque nossa a vida mostra para a gente que trabalha com isso que volta e meia vem uns umas bênçãos na cabeça que a gente não anota a gente esquece rapaz alguém chega antes de você é tá não deixe isso acontecer tá ok obrigado nada alguma pergunta do nosso os licenciados quiserem perguntar também fica à vontade tá qualquer questão a gente já mata agora e aqui é tudo trabalho adotado domingo a gente trabalha rapaz amanhã tem de novo pode voltar amanhã sete e meia a Zé pode falar a Zé você quer falar alguma coisa não tá se já está falando estamos te ouvindo ah tá eu estava dizendo que amanhã é a nossa live mensal né então acho que não sei se você vai fazer às 19h30 é verdade amanhã tem a live está certo não não vou fazer não não vou fazer porque senão o pessoal fica difícil isso amanhã nossa 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 live mensal iGreen Connect inclusive Neto Aloysio está convidado viu amanhã a gente divulga o link para você é a nossa nossa live mensal onde aparecem os resultados as promoções e tudo mais o Alberto deve aparecer também é sabendo que vai ter entrevista com o Alberto aí para amanhã mas ó pronto ô Aloysio só assista se você tiver muito tempo disponível tá vou te dizer que leva tempo o negócio começa às 8h e termina às 11h é demorado amanhã é eu eu a Zé eu não convido meus convidados para a live da empresa dá um sono é verdade demora muito a gente conhece tudo o cara que chegou agora vai ficar ouvindo o cara falar de expansão de graduação de executivo de cruzeiro fica meio boiando vai dormir no meio da live mas é legal para nós é maravilhoso então tá moçada já que não temos mais perguntas vou me despedir de vocês tá então terça-feira bem lembrado terça-feira a gente está de volta aqui ao vivo às 19h30 podem retornar inclusive trazer seus convidados o cadastro o Aluís é feito no aplicativo através de um link que o Azé vai passar para você ok obrigado aí valeu valeu boa noite obrigado Jim boa noite a todos boa noite abraço boa noite 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 Obrigado.